E a partir de agora você vai conferir um trabalho fantástico direto da FACENS, uma das instituições de ensino particular mais respeitada do Brasil. Gente, é um lugar incrível aqui, a FACENS que surgiu na década de 70, com a necessidade de implantar o curso de engenharia para Sorocaba e região, e agora nos últimos dois anos também surge com o curso de arquitetura e urbanismo. Eu fiquei extremamente feliz por saber que uma instituição como a FACENS agora também credencia os alunos a ingressar nesse mercado tão antigo que é a arquitetura, estamos falando da época do Egito, e desde aquela época os arquitetos que conversavam tão naturalmente com os faraó, e na época greco-romana também com os imperadores, a arquitetura me parece que desde aquela época até os dias de hoje continua em arro. Está tudo bem, Giovanna? Tudo bem. Na verdade, sim, porque a arquitetura é responsável por criar espaços para as pessoas. Então, como a nossa profissão se volta às pessoas, enquanto as pessoas necessitarem de espaço, seja para morar ou para se relacionar, o arquiteto sempre estará atuando como principal. O que levou a FACENS, que já é muito famosa no meio da engenharia, agora também ingressar no meio da arquitetura? A arquitetura traz uma forma diferente de resolver os problemas, né? Tem um lado criativo que traz as humanidades e as artes para a questão de tecnologia. E os engenheiros, eles são nossos parceiros, porque enquanto nós tentamos materializar o sonho, são eles que executam exatamente através das tecnologias os nossos projetos. É bom lembrar também que nós temos várias, várias faculdades, instituições que hoje oferecem o curso de arquitetura. Porém, o aluno, o pai do aluno, precisa pensar muito seriamente na hora de ingressar nessa instituição, justamente porque o curso tem que ser diferenciado. Tem que preparar o aluno para se tornar realmente um grande profissional a partir da hora que ele recebe o diploma. Qual é a verdadeira proposta da FACENS comparada aí com o que existe no mercado nacional? A nossa maior preocupação não é simplesmente formar o arquiteto, mas formar as pessoas capazes de atuarem como arquitetos. E qual é essa grande diferença? Nós ensinamos arquiteturas e ensinamos o aluno a se relacionar com as outras áreas, porque o arquiteto é um agente integrador, então ele tem que saber a área dele, mas principalmente ele tem que saber articular da maneira correta todas as outras áreas na melhor solução. E conta um pouquinho sobre a questão da aula teórica e prática. Como é que funciona no dia a dia aqui dos alunos? Na verdade, as nossas aulas são todas práticas. A gente trabalha essa questão da teoria, que é tradicionalmente falada pela aula expositiva. A gente inverte um pouco isso através das metodologias ativas que a gente costuma utilizar, porque o aprendizado do aluno, quando ele se envolve com o assunto, é muito maior do que simplesmente se ele atuar como um receptor. Você está me dizendo aqui também que, antes da nossa entrevista, inclusive, que a estrutura que é oferecida, porque a Facenze tem uma estrutura gigante, é um negócio, como vocês podem ver nas imagens, a faculdade tem um diferencial gigante, e não é diferente para a arquitetura também? Na verdade, a gente entra com uma grande vantagem pelo fato de ter a Facenze como nosso maior laboratório. Hoje a gente tem o Smart Campus como uma reprodução de cidades inteligentes, o que é algo que nós, como arquitetos, trabalhamos no meio urbano. Nós temos o FabLab atuando como a maquetaria do futuro, então os alunos podem não só fazer os seus projetos, mas empreenderem já através do FabLab. Então a gente usa toda essa estrutura e o fato desse interrelacionamento multidisciplinar, que é tão comum na nossa área de atuação, desde a formação deles. Vocês entenderam o que ela está dizendo? Olha a importância, a Smart City, o laboratório que eles têm aqui de última geração de tecnologia, desde impressão a laser e tantos outros atributos que engrandecem, que agregam para o aluno durante o... Parece que não, mas isso tem uma importância, uma relevância na hora da preparação desse aluno, que faz a diferença. Tem, porque se a gente for ver o que o mercado está propondo e as novas sanções do governo que investem nessa área de tecnologia, nós já vamos colocar os nossos alunos no mercado, preparados para essa tecnologia que vai estar em vigor nos próximos anos. Então a gente não prepara o aluno para aquilo que está atuando somente no mercado, mas para aquilo que está por vir. Então os nossos alunos já vão sair preparados para essas novas tecnologias. A Giovanna Brigitte, lindo o seu sobrenome, Brigitte Schickerrima, ela é coordenadora do curso, tem uma habilidade, um histórico. Também outra coisa que é importante, saber o histórico do coordenador, porque é ele que coordena o negócio ali para poder passar um norte para o aluno. Arquiteturas, muitas vezes, tem que ter um perfil desse profissional para estudar, porque às vezes os pais estão em casa agora nesse momento, ou os filhos na dúvida, juventude sempre fica na dúvida. Será que eu vou para engenharia? Será que eu vou para arquitetura? Ou vou para outro tipo de profissão? Qual é o perfil ideal para se tornar um bom arquiteto? Um bom arquiteto, ele tem que ser aquela pessoa que consegue resolver problemas de formas múltiplas, ou seja, que se preocupa tanto com a questão social que a gente lida com as pessoas, com a técnica que a gente precisa entender quais são os meios pelo qual a gente vai resolver o problema, e com as outras pessoas de outras áreas, porque nós vamos articular essas soluções. Então, eu falo assim, que até na dúvida, se você gosta de resolver problemas e colocar nesse problema a sua essência, seja através das escolas, das artes, você pode ser um arquiteto. Porque às vezes a arquitetura estava muito vinculada somente ao desenho, mas a gente não desenha somente as questões artísticas, a gente vai da escala do objeto, passando pela escala do edifício, até a gestão de cidades. Então, a gente tem diferentes áreas de atuação, que vão do interior, a gestão, a execução dos próprios empreendimentos, e a manutenção disso na cidade, como que isso impacta na vida das cidades. Então, tem um campo, desde políticos, às questões muito técnicas de acompanhamento e gestão de obras. O mercado é muito amplo, aí fica aquela pergunta, ah, mas eu conheço um monte de arquitetos, tem muita faculdade, está formando muita gente no mercado. Isso é claro, isso é comum não só na arquitetura, como em qualquer outra profissão, inclusive médico, inclusive na medicina. Mas não é essa a questão. A diferença está em quem está estudando, né? O destaque é dele, é isso? Exatamente, porque a gente procura a quantidade, não faz a qualidade. A diferença está naquilo que a pessoa vai desenvolver e o que ela vai levar. Principalmente porque o arquiteto, ele envolve a resolução do problema através da criatividade. E a criatividade é única, ela vai da pessoa. A gente quer que as pessoas, que os nossos alunos, o que a gente fala para eles, são os potenciais que eles desenvolvem. A minha solução não é a mesma que a sua solução para um determinado problema. E é isso que vai fazer a diferença no mercado. São as pessoas e as soluções que elas vão propor. Os nossos alunos saem preparados para resolver qualquer tipo de problema, com a característica e a personalidade que ele imputa ao projeto. Tá, às vezes a gente pensar, mas isso é tudo na teoria? Não. Eles aqui, apesar de serem recentes no curso de arquitetura, o aluno entra e no início já começa a vivenciar os projetos e experiências externas. Já estou sabendo que tem coisa boa acontecendo aqui na cidade, com o olhar dos alunos da arquitetura e urbanismo aqui da Facência. Sim, a nossa preocupação é justamente colocar o aluno em situações reais de problemas. Então, desde o primeiro semestre, ele já atua com essa questão do projeto e de maneira integrada e colaborativa como a gente faz no mercado. Uma das propostas que a gente teve recentemente foi a questão de um projeto de demanda do mercado, na qual os alunos precisariam resolver um espaço de 100 metros quadrados de um centro de inovação. através de um concurso multidisciplinar que envolveu tanto os arquitetos quanto os engenheiros da nossa instituição. Houve um ganhador e esse projeto hoje se encontra na fase de implantação. Os nossos alunos puderam participar da proposta conceitual e agora acompanhar a implantação desse projeto. Brigitte, tem uma coisa que as pessoas falam muito assim, né? Tipo, ah, eu contrato um engenheiro ou contrato um arquiteto? O que é melhor, ser engenheiro ou ser arquiteto? Gente, são duas profissões que se somam na realidade, mas dá para você dar uma explanação rápida da diferença porque a gente muitas vezes fica na dúvida o que faz a engenharia na civil e o que faz a arquitetura. É, isso a gente fala até para os nossos alunos. Se você quer projetar, resolver o projeto, você é um arquiteto. Se você vai só pegar o projeto e executar, aí você faz engenharia. Tem uma diferença gigante. Gigante. E os dois juntos se tornam grandiosos. Complementares. A gente atua em parceria desde a época da faculdade. Por isso que a gente já coloca os nossos alunos para trabalharem juntos com os engenheiros, porque a visão é completamente diferente. O mundo mudou, o mundo hoje é frenético, não é nem rápido mais, né? As coisas acontecem assim por segundos. Nós sabemos que muitos alunos se formam e vão despreparados para o mercado de trabalho num quesito business, negócios. Como eu atuar no negócio? Como orientar esse aluno, essa coisa imatura ainda, se tornar algo maduro? E para quem entra no mercado de trabalho e justamente se destaque. Claro, tem que destacar pelos seus traços, né? Que ele vai criar na personalidade dele na arquitetura, mas também o preparo que a faculdade tem que dar para ele poder ter essa noção de negócio. Isso é fundamental aqui no curso de vocês? Sim, tanto é fundamental que a nossa proposta de integração e colaboração entre as disciplinas durante o projeto é justamente que o aluno reproduza em sala de aula o que ele tem em qualquer tipo de escritório de arquitetura, numa grande construtora ou num mercado sozinho. Então, ele reproduz essa realidade e já vai se acostumando com o que ele vai precisar fazer, seja no seu escritório para implementar com a legislação vigente ou então para que ele possa atuar num mercado já consolidado. Ou seja, ele entra aqui como uma raiz, aí durante o curso é jogado em água, né? Tratado a terra. Nasce essa árvore e sai daqui depois de quatro anos de curso? Cinco anos. Cinco anos, melhor ainda. Sai daqui uma árvore sólida e cheia de frutos para dar. Já, já durante toda a faculdade ele já tem o seu portfólio através desses projetos e concursos que a gente faz. Então, ele não sai despreparado nem para atuar sozinho em novos concursos ou a realidade que o mercado coloca para ele. Quais são os apoios que esses alunos têm quando eles se formam? Eles têm, antes de se formar, a gente já tem os apoios para que ele possa empreender através do PASSE o seu próprio negócio ou durante o processo de estágio a colocação no mercado. Então, durante todo o processo e posteriormente a ele, o aluno tem aonde recorrer. Eu queria que rapidamente, até para as pessoas que estão agora na dúvida, não é nem no curso mais, é da faculdade. O porquê fazer FACENSE? Porque a FACENSE é uma faculdade diferenciada não só em Sorocaba como na grande região do interior de São Paulo. E eu posso falar isso porque eu já conheço e atuei em várias faculdades. A formação da FACENSE, a consolidação da inovação que a FACENSE traz para o campus dela é algo que a gente não tem em outro lugar. Giovana, para a gente finalizar aqui, a gente sabe que um ponto forte da FACENSE é o empreendedorismo, né? Como é que funciona isso aqui também para os alunos? É ótimo porque aqui na FACENSE a gente tem até um centro de inovação especializado em auxiliar os alunos a empreenderem, que é o FACENSE, porque é exatamente durante o período da faculdade que ele cria uma rede de relacionamento muito boa. Então, às vezes, eles saem daqui já a pequenos empreendedores. Gente, você viu quanta informação bacana para você poder ingressar no mercado de trabalho, que é extremamente sofisticado, delicioso, culto. Arquitetura é uma paixão, eu adoro, né? Eu sou meio frustrado por não ser arquiteto, para falar a verdade para você, porque eu acho... Obrigado. Porque eu acho uma profissão fantástica, realmente, você ajudar a melhorar uma cidade, entendeu? Você participar de projetos de um condomínio, onde a sua casa se destaca através dos seus traços. Porque tem arquitetos que também têm personalidades bacanas, né? Nas suas obras, no seu jeito de desenhar, que diferencia muito de outros. E aí acaba, inclusive, ganhando muito dinheiro. Agora, o mais importante do isso é o aprendizado. E um aprendizado sólido, que é o caso da FACENSE. São muitos e muitos anos de mercado e você ter um diploma da FACENSE, um certificado da FACENSE, é bem diferente. Por isso, ao pensar em fazer arquitetura e urbanismo, e convidamos também para conhecer outros cursos aqui da FACENSE, pode ter certeza que você vai estar segurado e muito bem preparado para o mercado brasileiro e internacional do trabalho. Porque o Brasil forma grandes arquitetos, concorda? Forma, inclusive, nós acabamos de mandar duas das nossas alunas para a FACENSE. Então, eles já estão acostumados com essa internacionalização. Tá vendo só? Aqui, o mais importante é isso. Passar informação de verdade, com credibilidade e conceito para você, meu querido, que nos acompanha todos os sábados aqui no Visita Record. Giovanna Bride, grátis, obrigado por tudo, valeu, parabéns pela sua desenvoltura e esses olhinhos assim, cheios de lacrimejanos de emoção, né? Porque quando a gente fala a verdade, fica assim, né? Você tem paixão por isso, né? Eu amo arquitetura, faria tudo de novo. Tá certo. Um abraço, querida. Sou aluna de arquitetura, estou no quarto semestre. Sou bolsista aqui da FACENSE, sou muito grata pelo investimento. E já trabalho para a faculdade, lá no Smart Mall FACENSE, no Paticinê. Onde, de início, eu entrei como atendimento, mas agora eu trabalho dentro do Espaço Maker, que é mais voltado para a minha área. É muito bacana, porque o Espaço Maker tem envolvimento com o projeto do Fab City, que é a arquitetura do futuro. Então, eu fico muito feliz pela oportunidade, pelas experiências que a FACENSE proporcionou na minha vida. Valeu! Oi, meu amigo e minha amiga, prestem atenção nesse recado de suma importância. Todo mundo fala para você pensar no seu futuro e escolher o melhor para a sua carreira. Mas você já pensou o que é melhor para a sua carreira hoje? A FACENSE em Sorocaba oferece o melhor para você todos os dias. Transforme seus sonhos em metas e participe do vestibular da FACENSE, com bolsas de até 100%. É isso mesmo, construa sua carreira desde o primeiro dia com a mão na massa, numa das melhores instituições particulares de ensino do Brasil. Entre no site da facenso.br e conheça os cursos e faça a sua inscrição para o vestibular. Anota o dia, 20 de outubro. Gente, inspire-se, inove-se e faça o vestibular FACENSE.